Namaskar उत्तर देने के लिए आपको 30 seconds मिलेंगे 30 seconds के बाद उत्तर आजाएगा अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो रोक कर सोचिए आपने प्लस 200 kvdc के बारे में सुना होगा क्या आपने माइनस 200 kvdc के बारे में भी सुना है ऐसा कहा होता है बारे में आप आपको आपकोह। तो यह जो कर सादूnd Ais a HVDC me hota é High Voltage DC Transmission Mãe aapko explain kata ho Ais aapko explain kata ho anis aapkoです 200KW Anis a Mia Insulation uxu so k more , lenses , , , . , . , , eo já o θarecer rectifiar que nos dixões rectifier que também fazemos e invertor que também fazemos então, a gente vai ter mais , ainda mais como o current , eu vou mostrar comigo e aí e vindo current flow dixar que current como é aqui então e 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 então aqui e aqui DC current está e aqui é ac está olha aqui R no current está bem Hali plus e minus current está bem e aqui 1,000 A current, Prithvi que andar 100 km deur tuk becatei é. Aisá que acontece? Aisá HVDC. Aisá HVDC. Aisá HVDC. Aisá HVDC. Aisá HVDC. a vê aí da outra falta então eu tenho se cortar agora a ver é isso agora agora entra não está então entra 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 está entra 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 então HBTC assim se se e salão já é, então, a gente vai fazer mais bem, e mais um pouco, e aqui, até aqui, a gente vai ter muito tempo, 100 km, 200 km, 300 km, 400 km, e aqui, a gente vai ter 1000 amper, e aqui, e aqui, a gente vai ter muito tempo, é isso, courage aqui 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 м a sua partecipação, a partecipação, a partecipação, o que é que a gente está fazendo? Ais a HVDC me hota é High Voltage DC Transmission Mãe aapko explain kata hong Ais aint subcara Ais aint subcara que é isso. Aqui temos um pouco para fora da frente, a terra com aira fazenda que o baque vem aqui. Aqui temos uma ponta em que na parte, no trabalho de coragem de coragem, a coragem de coragem de coragem, Já para servê- tongues cornei, o o o o eart daira vira vai ficar atida. Já para ver se o eart daira vaiatti. Não olha a direira. Aqui e aqui, nós temos aqui, o o que é que vai ficar muito"? Agora vamos mostrar como o eart daira vira. É... ... ... ... ... ... vamos lá E aí